Gacha Mobili gera polêmica com comercial muito aperativo. O jogo gratuito de Gacha, Nicky, Gordes ou Vitória foi lançado no fim do ano passado e desenvolvida pela Level Infinite. O game atraiu um grande público do Mobili justamente por usar como atrativo garotas sensuais como personagens principais. Porém, tudo tem um limite, não é mesmo? Só que, pelo visto, não. A Tailândia liberou um comercial do dia 11 de janeiro que gerou uma baita controvérsia por praticamente retratar os jogadores como tarados. Confira o trailer a seguir que você vai entender. Na propaganda é mostrado um jogador comemorando seu aniversário jogando. Só que, enquanto isso, ele vai ficando animadinho até demais após imaginar que as garotas do game eram reais. O vídeo já possuía o limite que esteja gerado, mas acabou apenas gerando uma grande revolta de seus jogadores por serem retratados como um bando de pervertidos. A polêmica foi tanto que, em menos de 24 horas, o vídeo foi retirado do ar e a desenvolvedora da Nicky pediu desculpas em suas redes sociais pelo ocorrido. A equipe se desculpa por qualquer conteúdo e estilo de apresentação deste anúncio. Isso resultou em jogadores extremamente desconfortáveis ou insatisfeitos. Por esse motivo, a equipe reconheceu a falta de cuidado na apresentação do conteúdo dos anúncios. A equipe já removeu a suspensão e a distribuição de tais anúncios dos canais oficiais de mídias na rede social da Tailândia e em todos os canais do jogo de Carolevel e Finite. Mas e você, o que achou da situação com a Nicky? Contem para todos nós nas redes sociais da Voxel. Música 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 Música